E aí pessoal, vocês que me acompanham no canal JR Construção, quero passar para vocês agora sobre a água pluvial dessa construção. Essa construção, eu tenho a playlist, está aí na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, a playlist dessa série, dessa construção passo a passo. Quero mostrar para você que a água pluvial, ela vai sair por dois lugares. Primeiro, ela vai sair por aqui, vai ser nesse ponto aqui, ele vem aqui, uma 45 graus aqui, e aí sai lá, dois tubos de 100 milímetros, 4 polegadas aqui, e vai sair um outro tubo aqui, uma outra tubulação, aqui, ela vem nessa parte aqui, chega aqui, ela sai com 45 graus aqui, nunca sai diretamente reto, sempre sai com 45 graus. O nível que eu tenho pessoal, é esse aqui ó, esse aqui é o nível, tá? O nível da rua, nessa ponta aqui em cima aqui, é de 40, ok? 40 significa que é essa parte de baixo aqui ó, a parte de baixo do tubo aqui ó, encostado aqui na rua, ou seja, 2 centímetros acima do nível da rua aqui, da sarjeta, tem 40. Então, para mim, chegar até o final, onde eu vou coletar, eu tenho 19 metros, então ele vem aqui ó, o nível está aqui, ok? Aí nós temos o nível aqui, olha o nível do lado de cá, que é onde bateu aqui ó, olha aqui o nível onde bateu, esse nível aqui, é esse nível aqui ó, tá? Então, veja bem, daqui lá ó, eu tenho 2 metros e meio, então desse ponto aqui, até esse ponto aqui, eu tenho que já levantar 2 centímetros e meio, 2 e meio, por quê? Porque é 1% de queda, então 1% de queda, daqui lá, eu vou suspender 2 centímetros e meio, ok? Aí ó, desse ponto aqui, até aqui ó, olha quanto está dando, está dando 8, 8 metros. Eu tenho que suspender, eu tenho que suspender, desse ponto ali ó, desse ponto aqui, até aqui, eu tenho que suspender 8 centímetros, ok? Eu tenho que aumentar 8, então veja bem, lá eu aumentei 2 e meio, aqui 8, eu já aumentei 10 centímetros e meio, ok? E aí, eu tenho esse pedaço aqui ó, que é 1 metro e 80, então vou suspender mais 1,80. Então veja bem, vai passar por aqui ó, vai passar pelo meio dessa viga, pelo meio dessa, aí vai passar por essa. Então, daqui pessoal, até aqui ó, eu tenho 3 metros, então vou ter que suspender mais 3 centímetros aqui ó, desse nível. E aí ó, aqui, é onde vai descer toda a água, a água da maioria da parte vai descer aqui ó, da construção. Então, o total pessoal, daqui até na saída lá, eu vou ter que suspender 19 centímetros. Então, lá da rua, até aqui, a minha tubulação vai ter que estar suspensa, ou seja, uma inclinação de 1%. Então, eu vou ter que elevar do nível aqui ó, que foi tirado aqui ó, 19 centímetros. Então, o que que eu faço? Vem cá, vou mostrar para vocês como que é feito. Então, aqui pessoal, aqui ó, olha o nível aqui ó, o nível deu aqui. Esse é o nível, tá? Então, vamos suspender 19 centímetros, 19 aqui ó. Então, é 40, tá? Olha aqui ó, a parte de baixo, a parte de baixo da minha viga, da minha tubulação tem que ficar aqui ó. Então, a parte de baixo da minha tubulação, ela tem que estar aqui. O meu tubo tem que estar aqui, ele tem 10 o meu tubo, de 100 milímetros, então ele vai estar aqui assim ó. Aqui vai descer dois tubos de 100 milímetros, vai descer aqui e jogar a água para cá. E aí eu não colocar uma 45 aqui, outra 45 lá. E tem um, aí vai ter uma junção, que vai captar a água lá de fora. Então, pessoal, aqui ó, aqui, aqui é a parte mais alta da minha viga baldrama, ok? E é onde eu vou fazer a perfuração, para depois fazer essas conexões e você vai ver. Então, o caminho da água vai ser esse aqui. Ele vem aqui, uma 45 grau aqui e aqui outra 45. Só que aqui, um dos tubos vai ser junção, porque ele vem para pegar a água daqui ó, ok? Para captar essa água da parte daqui e captar a água da piscina. E o outro não, o outro já é tudo 45 grau. Por que 45? Porque a 45 ela é mais suave. Qualquer coisa vai desobstruir. Se obstruir, qualquer coisa que for vai desobstruir, então fica muito mais fácil. Então ele segue e vem, vai passar por dentro das vigas, ok? Sai aqui. Chega aqui. Sai com uma outra 45. Esse é o caminho da água pluvial dessa parte de lá. Aqui também, nós vamos ter uma captação de água pluvial, dessa parte toda aqui. Então aqui ó, nós teremos aqui uma outra junção aqui, para poder então colocar uma outra caixa de passagem, para ter a captação. Então aqui nós teremos uma captação de água pluvial. Aqui nós teremos também uma outra captação de água pluvial. Não tem outra caixa de passagem aqui. Então qual é o objetivo agora? O objetivo agora é só deixar passados os tubos dentro da viga. Essas vigas aqui, veja bem, elas não tem muito peso. Primeiro porque nós teremos as vigas de cima. Então essa viga aqui é apenas para suportar o peso da alvenaria. Eu posso passar tranquilamente aqui ó, os tubos aqui por dentro, não vou ter problema nenhum. A mesma coisa, posso passar a tubulação dentro dessa, não vou ter problema nenhum. Porque ela só suporta o peso da alvenaria. Depois temos vigas em cima ligando com o apoio nos pilares. E ali, aonde está sendo feito, foi por isso que colocamos dois pilares aqui ó, um do lado do outro. Para poder nessa parte aqui, descer a tubulação, a tubulação que vai captar água pluvial. Então a tubulação aqui, ela vai ficar dentro da parede. Aqui ó, entendeu? Vai ser tudo embutido. Aqui nós vamos ter uma outra captação também de água pluvial. Aqui só que aqui é 75 milímetros. Já reduzindo aqui ó, e caindo na tubulação de 100. Então 75 milímetros, aí cai na tubulação de 100. Por que 75 milímetros? Para poder subir dentro da parede. Mas isso eu vou mostrar depois de pronto para vocês, como que vai ficar todas essas situações. Beleza? E aí E aí E aí